Sabine Soares Gondora do assunto nela e Rússia em intervenção, bem-heira o Parlamento Nacional, debate ao Governo, quando a execução do orçamento Batinari-Rumrua-Runulo no Fundo Covid-19. Gondora, desde o Parlamento Nacional, aprova o orçamento baseado no programa que o Governo apresenta no Parlamento Nacional. Maybi e Kusmay, o Governo apresenta relatório da transparência na contabilidade de Beclaro. A apresentação do relatório do seu ministro Sira, eu falo em TikTok. A Uniforme é o relatório escrito no BEMAC. E o orçamento no BEMAC prevê-o no plano no programa de atividade antes de apresentar-me na condição. Pelo menos dados não são quais são as consequências. Relatório abastrata não são polêmicas para o público. A razão é que a AME precisa de relatório qualificado. O relatório da Uniforme é mais qualidade, mais digno, sistemático e metódico. Para o público, não é? É claro. Ministro de Finanças, Fernando Ranzão, clarifica que o Governo ser agista a preocupação no deputado Sira Rato, mas bem-governo, ao relatório baseado no programa de Rato Rona e a Sistema. Enquanto o Parlamento Nacional aprova a proposta da lei com a autorização para a transferência extraordinária da Rua Roussefundo Petrolífero. O montante toconatusruaonoresinen.ualo. Celestina Teles, Elugayo, GEMEN.